Música Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas, oi Rafael, a minha primeira pergunta pra você é a seguinte Você chegou no começo da temporada pra fazer dupla de ataque com o Júnior Todinho O Júnior Todinho no caso acabou se destacando, foi artilheiro da equipe, aliás continua sendo E você perdeu espaço no time titular por lesão e também por outras situações por algum tempo Mas voltou a estar em boa fase e hoje novamente é titular Um dos destaques do time, um dos principais nesta nova fase do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro Especificamente a que se deve isso? Algum treinamento específico, alguma outra característica? Boa tarde, feliz em retornar, acho que sofri um pouco pelas lesões, mas conversamos bastante com a comissão Com o departamento médico, fazendo um planejamento para que eu possa voltar, voltar bem E não machucar e sentir as lesões outra vez Então, muito feliz em poder estar de volta, ajudando a equipe do Guarani E fazendo um trabalho, bastante trabalho, para que eu não possa sentir novas lesões futuramente Rafael, a minha segunda pergunta é a seguinte Falando agora do Juventude, o próximo adversário do Guarani, um jogo fora de casa Contra uma equipe que vem bem na competição e que está lutando pelo acesso Qual que deve ser a estratégia do Guarani? Foi passado algo de forma direta pela comissão técnica que você e seus companheiros devem ficar atentos contra o Juventude? E se sim, o que foi passado exatamente? A gente sabe da grande qualidade que tem a equipe do Juventude Sabemos que estão fazendo um bom campeonato E a semana cheia de trabalho, o Felipe priorizou mais também o nosso time, a nossa forma de jogar Claro, preocupado também nas grandes forças que tem o Juventude Mas a gente vai com tudo lá para lá, para pontuar Marco Guariz, o Rádio CBN Rafael, você desde que entrou no time, passou a ser mais uma vez uma referência ao artilheiro E também já se fala da possibilidade de você jogar ao lado do Júnior Todinho Dá certo uma dupla como essa? Você é um pouco mais fixo na área, responsável pela finalização? Jogando ao lado do Todinho e dividindo essas funções? Sim, a gente já fez isso no Paulista E deu muito certo E creio que a gente está trabalhando bastante para que futuramente a gente possa fazer mais gols juntos E fazendo gols a gente pode estar ajudando a equipe do Guarani Rafael, numa autoavaliação, o quanto a sua presença é importante para abrir defesas adversárias? A gente tem visto, claro, o ataque do Guarani funcionando bastante nos últimos jogos Contra o Juventude deve ter uma característica um pouco diferente De um adversário que vem para cima jogando dentro de casa Mas a referência ali no ataque, o quanto você pode agregar para esse time, na sua própria opinião? Acho que o professor sabe das minhas qualidades, acho que a equipe também E estou trabalhando para que eu possa ajudar ao máximo ali na frente Brigando, dando assistência e fazendo gols Então vou sempre brigar, trabalhar, lutar para que a gente possa criar bastante oportunidade de gols E ajudar o Guarani Carlos Rodrigues, Rádio Central Rafael, ontem chegou a informação de que o Felipe Conceição recebeu e recusou Uma proposta para dirigir o Curitiba na Série A do Brasileiro Eu queria saber como que essa situação se reflete positivamente dentro do grupo Já que é um sinal da confiança do treinador no trabalho, nessa reação de vocês Qual que é o reflexo positivo disso? Isso mostra que ele é um grande treinador Apesar de pouco tempo, já está fazendo um grande trabalho aqui com a gente E isso desperta o interesse de outras equipes Mas a gente está tranquilo, acho que conversamos com ele E falou que vai continuar ajudando a gente Rafael, uma outra pergunta Você tem sete gols na temporada No ano passado, pelo Botafogo, você marcou 12 Você ainda tem praticamente o segundo turno inteiro Mais esse jogo da última rodada do primeiro turno É uma meta pessoal também, você tentar superar esses números Você também tem números ainda melhores no Figueirense Se eu não me engano, 16 gols quando passou por lá É uma meta pessoal sua superar esses números, superar essas marcas Ou é algo que você acha que acontece naturalmente? Não, não estipulo uma meta de gols, não Acho que todo atacante quer fazer gol todos os jogos Mas nem sempre é possível Mas a gente tenta buscar fazer gol a cada jogo E sair no gol vai sair naturalmente Não estipulo nada Mas vou estar sempre buscando E com muita vontade de fazer gol todo jogo Mas nem sempre é possível Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior Rafael Costa, hoje podemos destacar que você é um atacante de referência Até porque você tem feito gols A bola tem chegado até você Coisas que antigamente aconteciam muito pouco Na sua opinião, qual a principal mudança na parte ofensiva? Porque agora conseguimos identificar que a bola chega até você Acho que chega mais com trabalho Acho que nova metodologia de trabalho Acho que o entendimento da equipe Buscando mais atacar Buscando armar a jogada, finalizar Então consequentemente a bola chega mais no referência Que nos últimos jogos, no caso foi comigo Então acho que muito feliz com isso E acho que finalizando mais Buscando mais o gol A gente tem mais chance de sair vitoriosos Na cada partida Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes Rafael, alguns atletas estão prorrogando os contratos Até o final de janeiro do ano que vem Isto por conta do campeonato brasileiro Ser mais longo em virtude da pandemia Até que ponto estas prorrogações Elas darão segurança para o bom trabalho No elenco do Guarani? Acho que estas prorrogações são normais Ainda mais que até o fim do campeonato Com a mudança da pandemia E acho que não afeta em nada Nem positivo nem negativo Acho que é uma coisa normal Que os clubes, acho que a maioria dos clubes Estão fazendo com os atletas que tinham contrato Até dezembro, até novembro Terminar o primeiro turno Fora da zona do rebaixamento Quais os reflexos, na tua opinião Para a sequência da temporada? Acho que nós Quando começamos o campeonato brasileiro Queríamos estar brigando lá em cima Na parte de cima da tabela No primeiro turno a gente oscilou bastante Perdemos bastante pontos em casa Mas creio que a gente vai fazer um segundo turno melhor E brigando pela parte de cima da tabela Tentando o acesso Regis Melo, GloboSport.com Rafael, boa tarde Hoje você é um dos jogadores mais experientes Desse elenco do Guarani Com uma boa rodagem Como que você vê o crescimento de importância Dos meninos da base Desde a chegada do Felipe Conceição Em especial o Renanzinho E como que tem sido sua relação com eles? Essa garotada da base Estão vindo muito bem Com a cabeça principalmente muito boa Com a cabeça que querem aprender Que querem evoluir E isso para a gente Que somos os mais experientes do grupo Passar a nossa experiência Conversamos bastante E quem tem ganhado com isso São os jogadores mais novos E o próprio Guarani Fernando Lovato Rádio Planeta Guarani Boa tarde, Rafael A gente sabe que hoje o futebol É muito dinâmico O jogador quase não guarda Uma posição fixa dentro do campo Mas eu gostaria de saber de você Qual posição que você Se sente mais à vontade de jogar E rende mais Aquela de centroavante Como você joga hoje Esperando a bola para finalizar Fazendo a parede ali Para os outros atacantes Ou vindo buscar a bola Na intermediária do adversário Como você fazia Com os outros treinadores Eu gosto de jogar Essa posição que eu estou jogando agora Acho que estou fazendo a parede Estou indo buscar Acho que tudo que você falou É o que eu vim fazendo antes E faço agora também Acho que essa é a posição de centroavante Que Minha posição de centroavante Não fica só parada Eu vim buscar Venho Tentar Armar o jogo também Oswaldo Luiz É PTV Rafael Três gols No campeonato brasileiro Da série B Quatro do todinho Tá difícil Ser centroavante Do Guarani Pelo esquema Pela fase Não Acho que não Acho que dificuldade Não é essa O time do Guarani Estava tendo Totalmente Perdendo alguns jogos Em casa E fora também Deslizando Mas Creio que a gente vai dar a volta por cima E vamos vencer E consequentemente Eu e todinho Vamos fazer muito mais gols E existe Na sua visão Taticamente Uma maneira De colocar Por exemplo Você e todinho No mesmo time Numa mesma formação Não uma experiência Mas um esquema Pra isso Pra ter os dois goleadores Sim Teve o último jogo Já Eu e todinho Jogamos junto No paulista Jogamos junto Muitos jogos Então Vai depender Do Felipe Ah pois não Washington Mello Canal Esportes Online Ainda em cima Da pergunta Do Oswaldinho Rafael Você e o Júnior Todinho Na temporada Já marcaram 17 gols 10 o Todinho E 7 Seus Gostaria que você falasse Desse entrosamento Como que vocês se dão Também fora de campo Se vocês cultivam Uma amizade Ou não Sim Acho que Pra tudo dar certo Dentro de campo A gente tem que ter Uma amizade fora também Então eu e o Todinho Conversamos bastante Trocamos bastante ideia De onde Posicionar De onde está Então Sem essa amizade fora de campo Não estaria tão certo dentro Rafael Desde a chegada do Felipe Conceição Guarani não perde São 4 jogos de invencibilidade Na sua opinião O que mudou No elenco Para que o time Voltasse a vencer E apresentar aí Um futebol Mais convincente Em todos os aspectos Então com a chegada do Felipe Mudou tudo Mudou o comportamento Mudou O jeito de jogar A confiança Voltou Então Acho que quando ele chegou A mudança totalmente E pra melhor Isso demonstra dentro do campo E com os resultados Que a gente vem tendo Nos últimos jogos E com os resultados A mudança O que mudou A mudança O que mudou O que mudou A mudança A mudança